E a palavra do especialista hoje está 100% feminina, participação de quatro profissionais de primeiríssima qualidade. Duas já titulares na equipe e duas estreantes. É a força da mulher na área do conhecimento técnico. E vamos começar. Pergunta que veio da Maria Auxiliadora, bairro Américo Arantes. O que fazer para acabar com a caspa? A resposta por conta da cabeleireira Ionice Gonçalves. Olha, a primeira coisa é um diagnóstico para saber qual o seu tipo de caspa. Porque ela pode ser física ou emocional. Se for emocional, devido ao estresse, hoje várias pessoas têm esse problema emocional. Então é uma caspa mais difícil de controlar. Você tem que controlar primeiro seu emocional, porque ela vai estar sempre presente. Mas se for uma caspa devido a seborréia, por exemplo. A seborréia é uma produção excessiva do sebo. Aí nós temos que fazer uma sepsia. Eu tenho ótimos tratamentos aqui para esse caso. Uma sepsia, uma desencrustração, um peeling para retirar as células mortas. De repente, se for aquela seborréia bem grudada, a gente faz uma argilaterapia. Tratando bem, fazendo uma sepsia legal, dá para você fazer um tratamento e controlar até acabar com a seborréia. Muito obrigado a cabeleireira Ionice Gonçalves. Sabe tudo em estética e saúde dos cabelos. Mas vamos à próxima pergunta. O Luiz Carlos deseja saber. Quanto tempo uma pessoa gasta para aprender bem o inglês? E quem responde é ela. Claro, nossa especialista em ensino de inglês, Angelita Moreno. Essa é uma pergunta também muito interessante. Quanto tempo que leva uma pessoa para aprender inglês? Isto é muito relativo. Depende da motivação e do interesse do aluno. O aluno, para desenvolver as quatro habilidades, falar, ler, ouvir, escrever, vai demorar um certo tempo. Talvez sete anos, oito anos. Mas isso é muito relativo. Um aluno pode, por exemplo, estar no básico dois de um curso. Se ele ouvir músicas, assistir a filmes, fazer as tarefas de casa, se interessar mais pelo idioma, com certeza ele vai avançar níveis. Então eu acho que fica muito difícil eu determinar aqui um número exato. Porque vai depender mesmo da motivação, do interesse, da dedicação do aluno pelo idioma. Está aí, Angelita Moreno sempre precisa nas suas respostas. E vamos agora a mais uma estreia no Palavra do Especialista. A Rita de Cássia, do Totonha Tomé, quer saber o que causa o problema de canal no dente. E em que é que consiste o chamado tratamento de canal. Para responder, o PTV convidou a endodontista e especialista em tratamento de canal, Cristiane Rezende Oniveiro, uma conceituadíssima profissional pionense. Aí está ela. Seja bem-vinda. Bem, Rita de Cássia, basicamente o tratamento de canal, ele é causado por uma cárie profunda ou então quando tem um trauma, você cai e bate o dente. 98% dos casos de canal são por essas causas. E o tratamento de canal, eu tenho aqui um esqueminha, ele consiste na remoção do nervo do dente, que é essa parte mais interna aqui e sensível. A gente remove o nervo do dente, aqui a cárie chegou no nervo, a gente remove o nervo do dente, faz uma limpeza desse canal, daí o nome tratamento de canal, e feito essa limpeza do canal, a gente isola com o material próprio para a raiz. E depois restaura o dente novamente e está terminada a dor, não existe mais dor. Aí está, portanto, a participação de estreia da endodontista Cristiane Rezende Oliveira. Mas vamos agora a uma outra estreia, aqui no Palavra do Especialista. Estreia de alto nível também. A pergunta vem da Carolina, do bairro Nova Brasília, que diz o seguinte, De repente, o meu filho de nove anos começou a tirar notas baixas, tornou-se indisciplinado e agressivo na escola. O que eu devo fazer? Pois é, pergunta ideal para ela, que estreia hoje e que é do ramo de psicologia e psicopedagogia. Doutora Maria Isabel de Melo com a palavra. Ninguém muda o comportamento de repente. Uma criança de nove anos, ela deixa muito claro o que está acontecendo na vida dela. Eu acredito que deva estar acontecendo alguma coisa com essa criança. Ou em casa, com o problema da família, um problema familiar, às vezes um mau relacionamento entre os pais, um problema que está acontecendo, uma separação, alguma coisa está acontecendo, às vezes, em casa, ou com relação aos amigos, né? Como é que está sendo, com quem que essa criança anda, com quem que essa criança convive, como é a vida dela, será que você tem percebido o que acontece na vida do seu filho? Você conhece o seu filho? O que está acontecendo com ele? Às vezes ele está entrando no mundo das drogas e você não está sabendo, às vezes ele está sendo molestado sexualmente, e pode estar acontecendo várias coisas. O primeiro passo é olhar a questão familiar. E o segundo passo é procurar conhecer o seu filho, né? E procurar a orientação. Eu acho que a criança que está apresentando uma mudança de comportamento tem que ser vista, tem que ser olhada, procurar um psicólogo, procurar um atendimento ideal para essa criança, porque senão a coisa vai, tende a continuar e a piorar, né? Pois é, a participação da psicóloga convidada Maria Isabel de Mello, fechando a palavra do especialista hoje. E se você tem perguntas a fazer, utilize o nosso e-mail, ou se deseja participar da equipe de especialistas do PTV, faça contato com a nossa produção pelo 3371 5019. Um abraço e até daqui a pouco.